Música Então para de dizer que não me larga É só marra de negar que fica louca Quando eu canto assim Só admite que você me adora Então pede, pede, pede Implora pra eu te beijar Daquele jeito que você gosta Só eu sei te deixar arrepiar Só eu sei te fazer perder a linha Então para de fazer questão e largar Sem decisão Hoje você não tem hora pra voltar Pede, pede com jeitinho Vem devagarzinho Que a gente já perdeu Dependente Mas Se eu tô te querendo Só você nasci E eu vou Vou Roubar você pra mim Morer esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Eu vou Roubar você pra mim Morer esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E me desculpa o jeito de falar Mas solta o batidão Que eu quero ver ela dançar Vodka com fanta Ela brinda de hi-fi Linda me impressiona Como tu fica bendita e vai Smoke o grande aqui na early sunrise E ela prolifera só good vibes Deixa eu fluir naturalmente Pelo teu olhar Entra na tua mente Fazer você pirar Eu tô te querendo Só você nasci E eu vou Roubar você pra mim Morer esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Roubar você pra mim Morer esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso Mais uma vez, valeu carinho de coração Música